Olá pessoal, sou David Novaes, nutricionista, chefe em gastronomia e professor nos cursos de qualificação profissional. Estou hoje aqui no Sesc Guarulhos para preparar três receitas com aproveitamento integral dos alimentos. Essa atividade faz parte do Experimenta, o projeto de alimentação do Sesc São Paulo, que acontece todos os anos em todas as unidades da rede. Bom, todas essas receitas de hoje foram preparadas e pensadas para que vocês pudessem fazer juntamente com as suas famílias. Confira a lista de ingredientes para a gente dar início às nossas receitas. Para a receita de hoje nós vamos precisar 200 ml de leite, 10 gramas de manteiga sem sal, 100 gramas de açúcar cristal, 2 bananas nanica, 2 ovos, 5 gramas de canela em pó, 10 ml de essência de baunilha e 200 gramas de leite condensado. Para a receita do nhoque de abóbora com casca, nós vamos precisar 500 gramas de abóbora, 30 gramas de farinha de trigo, 10 ml de azeite, 10 gramas de sal, 3 gramas de pimenta síria e 3 gramas de pimenta do reino. Para a receita do molho nós vamos precisar 500 gramas de tomate, que é equivalente a 6 tomates médios, 10 gramas de manteiga, 10 gramas de sal, 10 gramas de alho, 20 gramas de salsão, 25 gramas de cebola, 20 gramas de alho poró e 10 ml de óleo. Vamos dar início à nossa receita. Nós vamos começar pelo pudim, porque é um pouco mais demorado, vai ao forno, também depois vai para a geladeira. Então a gente vai iniciar aqui com a calda. Vamos acrescentar aqui o açúcar. É importante aqui nessa hora que o fogo não esteja muito alto, senão o açúcar de vocês vai acabar queimando. Aqui mexendo lentamente aqui, ó. Até esse açúcar derreter. Abaixe um pouco o fogo, para não queimar a nossa calda. É aquela calda de pudim tradicional, que a gente já tem o costume de fazer em casa. Aqui nós estamos utilizando o açúcar cristal. Mas se em casa vocês só tiverem o refinado, pode fazer sem problemas. Então assim, ó, podem ver que já começou, ó, a querer engrossar, ó. Querer fazer o ponto da calda. Ó, vamos lá. Ó, vou abaixar mais um pouquinho o fogo aqui, ó, para não queimar. Ó, viu que começou a ficar brilhoso? Ainda tem um pouquinho de açúcar cristal ali, certo? Então, derreter esse açúcar aqui. Mostrar aqui, ó, para vocês, ó. Fez o ponto de calda. Fez esse ponto, e aí já pode desligar aqui. E aí a gente vai fazer isso aqui agora. Fazer com que essa calda, ó, fique em toda a forma. Para depois a gente ir para a parte do pudim. Deixou uniforme, ó. Agora aqui a gente vai reservar aqui essa calda. Vamos dar início aqui ao nosso pudim. É importante ressaltar para vocês. A gente está utilizando aqui, em todas as preparações, os alimentos em sua totalidade. Ou seja, com casca e tudo. Então, para isso, é importante vocês higienizar todos os alimentos que vocês vão fazer nessa receita. Hoje a gente está usando aqui o hipoclorito de sódio, que é fornecido gratuitamente aí nos postos de saúde. Então, não esqueça essa dica aí, para na hora que for fazer as receitas. Para dar início à nossa receita, já estamos aqui, ó. As duas bananas já higienizadas. Retiramos essa parte aqui da banana. Então aqui, ó. Vocês vão cortar aqui em rodelas ou em cubos. E aí vocês escolhem a melhor forma. Com casca e tudo. Então, ó. Cortou. Cortou. E aí a gente vai fazer isso daqui agora. Vamos trazer aqui para o liquidificador. Opa. E aí Música Nessa parte aqui, pessoal, não tem muito segredo, tá? É um pudim normal, mas a diferença aqui é que a gente está utilizando a banana com a casca inteira. Então aqui, vamos colocar aqui no liquidificador o leite, a essência de baunilha, a canela, o leite condensado. Música Leite condensado, a manteiga. Música E os dois ovos. Música Que a gente leva agora para bater. Música 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 Bom, aqui bateu bem, em média de 5 a 8 minutos. O importante é que misture bem os ingredientes. Música E aqui a gente vai, vamos levar aqui agora para a nossa forma. Podem ver que o caramelo, ó, já esfriou. Música E aqui agora, a gente vai levar ele ao forno por 40 minutos em banho-maria. Música Então vou aqui acrescentar um pouco de água aqui nessa nossa forma. Música A gente vai cobrir agora o papel alumínio. Música Em média, 40 minutos de forno, tá? Sempre peço para vocês observarem o forno de vocês. Não colocou lá no forno, não é para esquecer não, tá pessoal? É bom sempre dar uma olhadinha para ver se já não está bom. Então aqui, ó. 40 minutos de forno. Enquanto isso, para a gente não perder tempo, até porque nós temos três receitas para fazer, a gente vai dar início agora ao nosso nhoque de abóbora com casca. Enquanto o nosso pudim está no forno, a gente vai dar andamento aqui à nossa receita de nhoque de abóbora. Importante, estou utilizando aqui uma luva de malha de aço e também uma luva de latex. Para vocês que vão estar fazendo em casa, tenha cuidado nessa hora aqui de cortar a abóbora. Ela acaba escorregando um pouco, ó. Por ela ter uma casca um pouco grossa, é mais perigoso para quem for estar cortando. É importante ressaltar que aqui a gente vai utilizar toda a propriedade do alimento. Então, essas sementes aqui, elas não serão descartadas. Nós vamos aqui, ó, com uma colherzinha, deixar elas aqui já separadas. Por quê? Com essas sementes, nós vamos fazer um tiragosto, que dá para ser servido antes ou até mesmo com a preparação do nhoque. Então, aqui, ó, cortou. Essa parte dos cubos aqui, eu gosto sempre de deixar vocês à vontade para cortar do tamanho que vocês quiserem. Então, assim, ó, tem pessoas que preferem cubos menores, tem pessoas que cortam uns cubos maiores. Isso aqui vai para o forno. A intenção nossa aqui é deixá-la bem molinha para bater no liquidificador. Uma dica que eu passo aqui para vocês, cortou, menor, ela vai ficar mais macia. Não vai, na hora de bater no liquidificador, bate mais rápido, bate com mais facilidade. Então, aí depende do liquidificador que vocês vão estar utilizando aí em casa. Então, vai trazer para cá. Essa abóbora também foi higienizada, conforme já foi explicado aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Cortou, que agora a gente vai fazer o quê? Vamos regar aqui com um pouco de azeite. Um pouco de sal. E aí nós vamos levar para o forno, durante 20 minutos a 180 graus. Bom, antes da gente fazer o molho, eu vou deixar preparado aqui para vocês. Com as sementes, vocês vão fazer isso aqui, ó. A gente vai levar ali no forno ali agora, por 10 minutos. Depois a gente vai dar uma salteada com um pouco de azeite, um pouco de pimenta, um pouco de sal. Serve tanto como tira gosto ou para se colocar junto com a preparação do nhoque. E aí fica a critério de vocês aí na hora de montar o prato junto com a família de vocês. Então, aqui dá uma espalhada. E aqui, 10 minutos de forno a 180 graus. A gente já volta a trabalhar com as nossas sementes. Para ganhar tempo, o que a gente vai fazer agora? Enquanto a abóbora está no forno assando, o nosso pudim está terminando de assar. A gente vai preparar o molho de tomate agora para vocês. Para iniciar aqui, ó. Um pouco de óleo. A manteiga. E a gente vai começar aqui com o alho. Importante aqui nessa hora que o fogo também não esteja muito alto. Baixar um pouco aqui, ó. Dá aquela refogada aqui no sualho. Vem aqui agora com a cebola. Salsão. O alho poró. Esse molho é um molho bastante incrementado, né? A gente acrescentou aí o salsão e o alho poró que vai dar mais sabor. E agora a gente vai trazer aqui os tomates. Tomate bem picado. Tá? Mistura aqui um pouco. Depois aqui a gente vai deixar cozinhar até reduzir. Para a gente utilizar no nosso nhoque. Em casa, se vocês quiserem acrescentar umas folhinhas de manjericão, coentro, salsa, fica à vontade. A gente está passando a receita, mas a partir de agora essa receita acaba sendo de vocês. Deixa eu acrescentar aqui um pouquinho de sal. Nessa hora, se quiser acrescentar um pouco de pimenta do reino, um pouco de cominho, também fica à vontade. Fica a critério de vocês. Deixar ele aqui num fogo médio. E aqui vai cozinhar por uns 10 minutos. Se quiser, nessa hora também pode acrescentar um pouco de água. Para que esse molho vai render um pouco. E vai ajudar também aqui na parte do cozimento. Bom, aqui agora vai ficar cozinhando por 10 minutos. Esse tomate dá uma reduzida bem legal. Enquanto isso, para a gente não perder tempo. Nós vamos dar início agora à nossa preparação do nhoque. Nós vamos precisar aqui novamente do liquidificador. E aí... Vou mostrar aqui para vocês. Vai ficar desse jeito aqui. Bem assada. Já vou aproveitar também para tirar nossas sementes. As sementes vão ficar assim. Essas sementes, eu vou deixar ela aqui reservada. Porque a gente já volta a trabalhar com as nossas sementes. Então aqui agora, vai levar o liquidificador. Nessa hora que é importante, pessoal. Vai ter um pouquinho de dificuldade aqui na hora de bater. Vou pedir para você estar utilizando um pão duro. Ou uma colher aí que vocês tiverem em casa. Para auxiliar aqui na hora de bater aqui no liquidificador. Aqui a gente vai levar aqui agora. Para o liquidificador. Essa abóbora, é bom vocês baterem ela enquanto ela ainda está quente. Isso vai aqui facilitar. Ela ainda está macia. Não tem problema. Caiu um pouquinho aqui, eu já retiro dali. Bom, vamos levar para o liquidificador. Nessa hora, é importante vocês utilizarem aqui, ó. Pão duro para ir ajudando para que bata bem. Aqui, pessoal. Tiver alguma dificuldade para poder bater, vocês vão fazer o seguinte, ó. Vamos parar um pouco, abrir aqui o liquidificador. E aí, aqui com o pão duro aqui, ó. A gente vai fazer isso aqui, ó. Isso vai fazer com que ajude a chegar aqui no ponto. Aqui eu vou passar uma dica para vocês. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Vamos abrir aqui agora o liquidificador. Se tiver algum pedaço ainda que não foi bem amassado, a gente vai utilizar um garfo e vai amassar para poder ajudar aqui na hora do nosso inhoque. Aqui ficou poucos pedaços sem amassar. Vai se acontecer aí com vocês. Então, aqui, ó. Ficou um ou outro pedaço, ó. Então, vou utilizar o garfo. Vou utilizar o garfo aqui, ó. Para poder ajudar na hora de amassar esses pedaços que não dissolveram. Então, aqui, ó. A farinha de trigo, a gente colocou aí 30 gramas aí na receita. Mas vocês vão usar conforme for pedindo. Tem abóbora que puxa um pouco mais de água, então ela vai pedir um pouco mais de farinha. Mas vocês vão dosando conforme for amassando. Então, aqui, ó. Pimenta do reino. A pimenta síria. Então, aqui, ó. Vamos utilizar um pouquinho de farinha de trigo. E aqui, com a mão mesmo, a gente vai dar uma sovada. O importante é que ela deliga. Ó, mostrando aqui para vocês, ó. Para o nhoque, fica um nhoque bem saboroso. Bem macio. Então, nessa hora, a quantidade de farinha, vocês vão dosando aqui, ó. Então, aqui, ó. Ela ainda está esfarelando, certo? Esfarelou. Precisou de um pouco mais de farinha, ó. Sova bem. E aí, ó. Ela ainda está dando uma espatifada aqui, ó. Não. Não está bem homogênea. Então, mais um pouquinho aqui de farinha de trigo. E aí, ó. Então, pessoal, ó. Esse vai ser o ponto, ó. Vocês percebem, ó. Aqui, ó. Cadê eu liga aqui, ó. Está bem homogênea. Juntou bem. Tem pessoas que gostam de deixar descansar um pouco ali na geladeira. para depois utilizar. Se quiser, já pode fazer agora. Então, aqui, ó. A gente vai utilizar aqui um pouquinho de farinha de trigo aqui na bancada. Vai pegar um pouquinho da massa. E a gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos esticar ela, ó. Deixar bem... Eu gosto de trabalhar com espátula. Mas em casa, vocês podem fazer com a faca mesmo. Tá, ó. O tamanho... Como eu falei, vai depender de vocês, ó. Aqui já está um tamanho legal. E aí, a gente vai aqui, ó. Fariar um pouquinho para ela não grudar. E essa parte aqui, eu vou reservar para a gente depois utilizar aqui. Bom, esse é o ponto do molho. Vocês veem que quase já não tem água, ó. Está bem cozido. E já pode desligar. Bom, vamos reservar esse molho. Enquanto isso... Vamos colocar uma água para ferver. Para poder... Depois fazer o cozimento do nosso... Do nosso inhoque. Para a gente não perder tempo, O que nós vamos fazer agora? Lembra das sementes? Foram 10 minutos no forno. A gente vai dar uma salteada agora nessas sementes. Com um pouco de azeite. Bom, azeite. A gente vai jogar aqui as sementes agora, ó. E é que agora, a gente acrescenta um pouco de páprica. E um pouco de cominho. Salteou, pode voltar para a mesma forma. O que a gente levou para assar. Que a gente vai utilizar aqui depois para finalizar o nosso prato. Ou servir como entrada. Salteou. A gente vai deixar aqui reservado. Para poder finalizar o nosso prato. Agora nós vamos... Cozinhar o inhoque. E finalizar o prato. Aqui a água fervendo, tá? Aqui não é muito tempo, tá, pessoal? Como a água está bem fervendo. Bom, aqui é bem rápido. Nossa abóbora, ela foi assada. Então, 30 segundos. Água fervendo. Já pode tirar para poder finalizar o prato. Bom, chegamos à parte principal da nossa receita. Finalizar o prato para que a gente possa servir. Então aqui, ó. Fiz uma porção do inhoque. O molho. Fica a critério de vocês a quantidade, tá? Eu gosto sempre de acrescentar uma folhinha de manjericão. E a gente vai utilizar aqui as nossas sementes, que foram salteadas, como parte da decoração do nosso prato. Bom, vou pegar o nosso pudim, que já foi desenformado, está na geladeira, para a gente finalizar nossas receitas. Bom, espero que tenham gostado das receitas. É importante ressaltar, nós utilizamos o alimento na totalidade, aproveitamento integral dos alimentos, evitando desperdício. E uma dica para vocês, isso pode ser replicado em outras receitas. Espero que tenham gostado. Se fizer a receita, escreva aqui nos comentários. Não esqueçam de seguir as redes sociais do Sesc Guarulhos. Até uma próxima!